Pais amados telespectadores, hoje vamos falar sobre quem suporta. Provérbio capítulo 18, versículo 14 diz O espírito firme sustém o homem na sua doença. O espírito firme. Mas o espírito abatido, quem pode suportar? A pessoa que tem o espírito abatido vive desanimada. Só vê o lado ruim das coisas e reclama de tudo. Todo problema atinge proporções assustadoras. Sua negatividade vem da dúvida. Como a fé traz vida, a dúvida traz morte. Enquanto a fé estimula os sonhos, levanta a autoestima, a dúvida envenena os sonhos, esperança e traz depressão. Olha que coisa horrível, né? A alma batida, a dúvida. O exército de Saúl tremeu diante das ameaças do gigante Golias. Todos os dias ele gritava palavras de derrota ao exército de Israel. Em 1 Samuel capítulo 17, 24 a 25 Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente e diziam uns aos outros. Viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Davi não tinha força física, mas o seu espírito era firme. O seu espírito era firme. Ao ouvir as palavras de ameaça, sua reação foi Quem é, pois, este em circunciso o filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? 1 Samuel 17, 26 Enquanto eles se viam como o exército de Israel, Davi os via como o exército de Deus vivo. Isso reconhecia que a afronta era contra o próprio Deus, não contra ele, era contra o próprio Deus. Então decidiu ir à batalha. A firmeza de espírito de Davi vinha da certeza de que Deus estava com ele. Qualquer que seja dificuldade, essa firmeza sustenta a pessoa, essa firmeza, espírito. O espírito abatido transformou valentes em soldados frouxos. Um garoto, o pastor de ovelha, venceu a batalha. Venceu porque tinha o espírito firme. Enquanto você olhar para o tamanho do problema, não sairá do lugar. Mude a reação aos problemas agora. Firme o seu espírito agora. O que se levanta contra quem é de Deus, se levanta contra o próprio Deus. Não é contra você, não. É contra o próprio Deus. Mude a sua reação diante dos problemas agora. Tome uma posição, porque Deus é contigo. Um forte abraço a todos.